Música Lembra aquele dia Que você me disse Que sonhava Que me encontrava Para dizer Que Por quanto me amava Por quanto me amava Venir a você Não pode se esquecer Desfazer Da nossa história Tudo começou Na praça da escola Você me envejou Foi um lance de amor Na porta da escola 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 Me fiz Feito um peixe Música Agora você quer terminar E me não lembrou Na hora que você decidiu Sem dó Sem dó De mim Coração Frio O seu Na porta da escola 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 Menina Menina Famos Famos Menina Famos Da porta da escola Que deixou Ficou o que ficou